TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo Que para sempre seja louvado Salve Maria Imaculada Quinta-feira de adoração ao Senhor Acabamos de sair do programa Adorai Adorando a Jesus na Eucaristia E agora vamos nos achegar ao seu coração misericordioso Dizendo para ele todos os nossos planos, projetos Aquilo que nós temos no coração Aquilo que precisamos como necessidade Hoje dia quinta-feira, dia 6 de outubro de 2022 A vigésima sétima semana do tempo comum E é dia de São Bruno Coloquemos São Bruno nas nossas intercessões Pedindo rogai por nós Nosso diário de hoje 1242, o parágrafo de Santa Faustina Nós vamos refletir tudo o que nós já adoramos Já pedimos na adoração Já colocamos o nosso coração aberto Você que acompanhou a adoração Você que não teve a oportunidade de acompanhar a adoração Mas que neste momento está acompanhando o terço da misericórdia Coloquemos na misericórdia do Senhor Todo o nosso ser Abramos o nosso coração Para que Jesus misericordioso Como ele via a intimidade de Santa Faustina O coração aberto de Santa Faustina Que ele também possa ver o nosso Que nós possamos ser transparentes No momento desta oração a Jesus misericordioso Colocando para ele tudo aquilo que nos falta Aquilo que temos e aquilo que somos E aquilo que ainda não somos Aquilo que precisamos melhorar Colocamos na presença de Jesus E já o parágrafo de Santa Faustina 1242 Vem nos atentar a isso Vem nos trazer um pouquinho Da intimidade de Santa Faustina com Jesus E diz assim Meu Jesus, envolvei-me toda Afim de que possa ser vossa imagem Durante toda a minha vida Divinizai-me para que os meus atos Tenham valor sobrenatural Fazei que eu tenha para com todas as almas Sem exceção Amor, compaixão e misericórdia Ó meu Jesus Cada um de vossos santos Reflete em ti Uma das vossas virtudes Eu desejo refletir o vosso coração compassivo E cheio de misericórdia Eu quero glorificá-lo neste dia Que a vossa misericórdia, Jesus Fique gravada no meu coração E na minha alma como um selo E isso será o meu sinal distintivo Nesta e na outra vida Glorificar a vossa misericórdia É a finalidade única da minha vida Olha o que Santa Faustina descreve A profundidade da sua oração a Jesus misericordioso Ela diz que ela quer ter os atos De compaixão e de misericórdia Que o Senhor tem para conosco E não é pouco, não é mesmo? Quantas vezes o Senhor teve compaixão de ti Quantas vezes o Senhor teve compaixão de mim Quantas e quantas vezes o Senhor derramou A sua misericórdia sobre nós Não é mesmo? Quantas vezes, como lá no início da história de Santa Faustina Ele teve que nos aturar Porque é isso que Ele disse para Santa Faustina Quanto tempo ainda tenho que te aturar? Que você faz só o que você quer Não é assim? O Senhor veio falar conosco também hoje Dizendo que Ele tem misericórdia infinita sobre nós Ele tem para conosco uma compaixão que não acaba Mas como está o nosso coração? Que o nosso coração esteja como o de Santa Faustina hoje Sedento pela misericórdia Que nós possamos dizer a Jesus misericordioso Eu quero ter o coração compassivo como o seu Eu quero aprender com o seu coração Essa é a nossa oração no dia de hoje Eu já quero colocar nesta oração Todos da milícia da Imaculada Quero colocar todas as pessoas envolvidas Nos trabalhos da TV Imaculada Da milícia da Imaculada Pedindo a Jesus misericordioso Esse coração compassivo Esse coração que sabe usar de misericórdia como Jesus Que nós possamos aprender com Ele Todos os dias é dia de aprendizado na caminhada, não é mesmo? É dia de nos abrirmos a Jesus e deixar que Ele nos ensine Porque a palavra diz que Ele é o Mestre Mestre é aquele professor Aquele que ensina-nos Que Ele possa nos ensinar a cada dia a sua misericórdia Que Ele possa olhar para nós E dizer, olha, falta isso Arruma aquilo Como está a sua vida? Como está o seu coração? Como está a sua história? Aonde você, Rose, pode melhorar? E Ele também olha para você no dia de hoje E Ele diz, aonde eu posso levar a minha misericórdia na sua vida? Jesus nos oferece a sua misericórdia E Santa Faustina, cheia da graça de Deus Ela diz assim Que fique gravado no meu coração E na minha alma como um selo E ela diz, isso será sinal Nesta e na outra vida Eu peço isso a Jesus misericordioso no dia de hoje Que nós possamos ser sinais da misericórdia do Senhor Aqui e na outra vida Que nós possamos levar a misericórdia de Jesus Aonde quer que vamos E que nós aprendamos com Ele O que é ser misericordioso O que é ser compassivo Santa Faustina pediu isso nesta oração Que nós possamos ser ousados também hoje Qual o pedido do seu coração? Que acima de tudo Nós possamos pedir E usar esta misericórdia Ao qual estamos pedindo para o Senhor No dia de hoje Vamos então já usar de misericórdia Rezando por todas as pessoas Que nos pedem oração As pessoas que ligaram para cá Que enviaram as suas mensagens As pessoas que nos pediram oração Mas você que não conseguiu enviar as intenções Você também pode colocá-las aí no seu coração neste momento Coloquemos pela Maria Sanches Que pede oração para sua filhada Maria Helena A Valdiza que pede por Dirce, Creuza E todos da sua família O Donizete do Oliveira I Que pede descanso eterno Dia de Mundo Dias de Carvalho Conforto para a família Pede também por saúde Intenção particular Por Marlene, Caio, Carlos e Priscila E também o descanso eterno de Joaquim e Dina E pela paz no mundo A Marlene dos Santos do Oliveira I Ela pede oração por sua filha Que fará uma entrevista de emprego Também colocamos nas intenções Uma criança que se encontra internada A Maria Helena Louveira da Graça Quero colocar também os pedidos da Jacira do Vila Célia Que pede por saúde, família, filhos e seu esposo Pedimos também por Neide do Estrela do Sul Ela que pede intenção particular para a família Por uma causa na justiça Por seu filho William, Felipe de Carvalho Pelo descanso eterno de Oriodante Rodrigues de Carvalho E por todos da milícia da Imaculada Coloquemos a intenção a Rosemary do TV Morena Ela pede por saúde Por amigos e familiares Em agradecimento por graças alcançadas Por cura e libertação Por causas que só o Senhor sabe E por todos que rezam o Terço da Misericórdia Vamos colocar nas intenções também Os pedidos da Deidâmia do Monte Castelo Pede por saúde, cura e libertação de todos da família Por Gabriel Salles, Gilmar Silva, Célia Salles e família Por todos da milícia da Imaculada Que Jesus Misericordioso fortaleça a obra milícia da Imaculada E a Kelly Cristina Pede pelo seu filho William, sua mãe Silva Por saúde e proteção de toda a família E por situação financeira A Ita do bairro Los Angeles Pede saúde do Sebastião Também pela saúde da dona Antônia Anderson e André Aparecida Borgo Pede pelo Papa Francisco Pelos padres, bispos, ministros Seminaristas, diáconos E todos que evangelizam o Brasil e o mundo A Joelma do Jardim Tarumã Pede oração por saúde Por vida da Neuza Silva Também da doutora Cláudia Da Nájula, do Arthur e da Anitta Da família Rezeque Família Miserian Por Rosimari Saúde da Joelma E todos que precisam de oração Também vamos rezar pela saúde de Ludmila e sua família Por Patrícia de Barros e sua família Coloquemos a intenção a iracema Do Vila José Abrão Ela pede proteção para a família Por uma intervenção particular Por Margarete da Planalto Que pede proteção, bênção para sua mãe Filho, netos, esposo E por uma graça ser alcançada Daiana Sintra do Carandabós Que pede saúde Para o Willi Dobes de família Eurípides Rafael dos Reis Maria Lúcia dos Reis E por uma causa na justiça Também por Eunice Victório Rui Dias E toda a família Por seus familiares Esposo Alisson Sintra de Oliveira Filhos Ana Helena Sintra de Oliveira Arthur Sintra de Oliveira Por todos os sobrinhos e seus afiliados Por amigos da TV Imaculada E também pela equipe de Nossa Senhora Cirurgia dos Olhos Da Lourena Coutinho do Amaral Quem pede é a Maria Auxiliadora Ferreira do Amaral Ela pede também que as mãos dos médicos Conduzam E sejam conduzidas por Deus E os enfermeiros também E Daniel Henrique do Amaral Um trabalho para o Lucas Rodrigo Também pede por Milena Oliveira dos Santos E por Israel Novas Ramires Vamos colocar em tensão O descanso eterno Do Nelson Echeverria O irmão da Catarina que faleceu hoje Os nossos sentimentos E também o conforto para todos da família A Janaína do Centro Pede por sua família Seus pais, estudos, emprego E pela cura do mundo E pelo anjo da guarda Josefina Oliveira dos Santos Pede por seus familiares e amigos Em especial por sua filha Que tem uma deficiência mental E está agitada e nervosa A Durcélia do Jardim Panamá Pede também pela recuperação Da catarata dos seus olhos Por paz na família E pelas almas do purgatório A família da Marieta Os filhos Felipe, Carina, Eric Neto Benjamin Armand, irmãos e tios Também por Fernando Por Guilherme e Henrique Também por sucesso na vida Da família, dos netos Pela Giovana Pelas grávidas Pelas crianças que estão nos hospitais E pela família do Luiz Carlos A Elza Stigarribia pede por sua saúde Por uma cirurgia que ela vai fazer na perna Também por sua filha Por sua irmã que está cuidando dela E sua família A Maria Sanche pede por sua filhada Maria Helena E a Kelly Cristina pede por William e Silvia E também por um milagre financeiro A Elza Guerreiro pede por Sandra Nantes Pelo seu médico Yuri Nicolai Para que Jesus mostre a ele o que precisa ser feito E que restabeleça a saúde da Sandra Também por Margarete Ela pede aí Por todas as graças A ser alcançada Por todas estas intenções As que estão aí no seu coração Juntinhos, revemos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Pai nosso que estás nos céus Santificado seja vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Creio em Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra E em Jesus Cristo Seu único Filho Nosso Senhor Que foi concebido Pelo poder do Espírito Santo Nasceu da Virgem Maria Padeceu sobre Pôncio Pilatos Foi crucificado Morto e sepultado Desceu a mansão dos mortos Ressuscitou ao terceiro dia Subiu aos céus Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso Donde há de vir a julgar Os vivos e os mortos Creio no Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na comunhão dos santos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Na vida eterna Amém Eterno Pai Eu vos ofereço O corpo e o sangue A alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados E dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós E do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós, eterno Pai, eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade de vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, pela sua dolorosa paixão, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro, ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus, Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós, eterno Pai Eu vos ofereço o corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia para nós Eu confio em vós Eterno Pai, eu vos ofereço O corpo e o sangue, a alma e a divindade De vosso diletíssimo Filho Nosso Senhor Jesus Cristo Em expiação dos nossos pecados e dos do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Pela sua dolorosa paixão Tende misericórdia de nós e do mundo inteiro Ó sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus Como fonte de misericórdia de nós e do mundo inteiro Deus Santo Deus Santo, Deus forte, Deus imortal Tende piedade de nós e do mundo inteiro Vamos cesar então a oração de confiança Colocando nas mãos de Jesus misericórdia de Deus E confiando na sua insondável misericórdia Ó Deus eterno em quem a misericórdia é insondável E o tesouro da compaixão inesgotável Olhai propício para nós e multiplicai em nós a vossa misericórdia Para que não desesperemos nos momentos difíceis Nem esmureçamos Mas nos submetamos com grande confiança A vossa vontade Que é o amor e a própria misericórdia Amém Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Veja que Jesus misericordioso diz nesta oração Nós falamos para ele Que a vontade dele é a própria misericórdia Que sejamos então como hoje Santa Faustina pediu a Jesus Sermos misericordiosos Já quero colocar para você e agradecer Você aí que já viu o nosso programa Adorai Viu as missas também Celebrou as missas conosco Porque a missa adentrou aí a sua casa com um novo cenário Nós já queremos te agradecer por esse momento bonito De fazermos juntos acontecer Estendemos a mão e pedimos que você continue conosco A fazer o bem A ser misericordioso A levar esta misericórdia a tantos e tantos lares Então continue fazendo a sua doação Sendo fiel à milícia da Imaculada Porque é através de você que nós podemos evangelizar Que Deus abençoe Fique com Deus E salve Maria Imaculada Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Fique com Deus Jesus, o Filho da Rainha